Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas e no vídeo de hoje pessoal vou ensinar vocês como exportar arquivos de pilares do TQS para o Word mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal, vamos ao vídeo com o TQS aberto você vem aqui em pilares, depois você vem aqui e clica aqui em relatório maximiza o relatório, o que eu vou fazer aqui pessoal é a continuação do vídeo anterior quem não assistiu ao vídeo vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem então vamos aqui explicando o relatório, você vê que tem retângulos vermelhinhos aqui e acolá tem vários, nossos pilares pessoal lembre do projeto eles vão até o número 12 esses outros aqui são pilares, ou seja, aqueles pilares que diz que colocamos mas pilares mesmo eles vão até 12 você tem situações aqui, por exemplo, a taxa geométrica da armadura, ou seja, a taxa de aço massa de aço por volume de concreto está em vermelho aqui, está vendo, esse, esse, esse e tem um pilar aqui que não está aqui, não está aqui, que é o pilar 9 vamos aqui na sequência, de cara temos os seguintes pilares temos aqui, esse daqui é vermelho e vermelho, é o pilar P4, depois esse e esse é o pilar P6, depois esse e esse retângulo vermelhinho que é o pilar P8 e por último temos aqui o pilar P9 vamos entrar aqui no pilar P4, então eu clico e aí abre os lances de 1 a 5, é de 1 a 5 com cada pavimento aqui com detalhado, dizendo qual é cada lance desse, terra, tipo, tipo final, cobertura tem também aqui em seção, tem a área de seção tem aqui o número de ferros que o TQS desenhou aqui nesta coluna temos a área de aço por centímetro quadrado, e nesta outra coluna aqui, a taxa geométrica da armadura de determinado lance, lance 1, tal veja que você tem aqui no lance 1 com uma taxa aqui de 4,91 só que com o transpasse ele está com uma taxa de 10,80 então isso aqui não está legal no nível térreo então isso aqui tem mesmo que ser ajustado então você vai ter que fazer esse ajuste vamos prever como é que está bem próximo aqui do lance 2, 2,95 e que o transpasse está bem próximo aqui do 8, né então nós vamos trabalhar aqui tentando reduzir um pouco essas taxas de armaduras aqui nessas seções inferiores, ou seja do lance 1 e do lance 2 interessante pessoal, vocês ficarem sempre de olho aqui nesta tensão também aqui esta tensão aqui, às vezes não diz muito essa tensão é a tensão no pilar vamos pegar aqui que o próprio TQS diz aqui logo aqui embaixo se você vir aqui e ler, tensão de calca carga vertical, combinação 1 TQS pilar normalmente pessoal, quando essa tensão começa a passar dois terços do FCK isso aqui começa a ficar muito apertado com a armadura muito densa então vamos lá o que é que eu vou fazer? eu vou salvar essa aqui vai ser uma que eu vou editar então eu venho aqui, clico em salvar depois eu venho aqui em exportar venho aqui em área de trabalho clico com o botão direito aqui dentro aí eu venho aqui em novo pasta coloco o nome aqui TQS pilares pronto agora eu venho aqui em abrir aqui em nome pois é meu primeiro pilar então eu venho aqui e coloco P4 pois é meu primeiro pilar depois eu venho aqui em salvar veja que meu arquivo foi salvo em Word vocês estão vendo aqui então maximizar aqui o Word apesar que não salva colorido como TQS mas o que vale aqui são essas informações minimizar aqui qual é o próximo pilar que vamos salvar? eu venho aqui, eu volto aqui na setinha clico aqui no pilar P6 para entrar depois eu venho aqui em salvar exportar e aqui eu coloco o nome P6 pois é meu segundo pilar e clico aqui em salvar depois eu venho aqui minimizar minimizar volto aqui na setinha clico no pilar P8 agora para entrar então clico aqui venho aqui em salvar exportar logo eu vou exportar esse arquivo do pilar P8 então aqui em nome eu coloco P8 pois é meu terceiro pilar clico aqui em salvar minimizar minimizar volto aqui na setinha clico no pilar P9 para entrar vem aqui em salvar exportar em nome eu coloco P9 pois é meu quarto pilar vem aqui em salvar minimizar minimizar e agora fechar então pessoal nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês isso aqui como exportar arquivos de pilares do TQS para o Word obrigado pessoal pela atenção de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí